Deixa eu botar o próximo, daqui de Salvador não, da região metropolitana, Andrei Silva. Fala, tio Chico, boa noite, um beijo pra você, pra galera da live. Beijo. Cara, não sei se você tá sabendo da novidade, eu fiquei sabendo que quando o carnaval voltar logo após a pandemia acabar, disse que Bel do Chiclete, ex-Chiclete, né, Bel Marques, vai lançar um novo hit aí, vê aí se você gosta. Lá vem. Tem um MT-03, sou dono de posto, MT-03, sou dono de posto, eu vou pra balada, eu sou dono de posto, MT-03, sou dono de posto, minha mãe paga o cartão, eu sou dono de posto, minha mãe paga o cartão, eu sou dono de posto, MT-03, sou dono de posto. Eita, isso é baiano, velho Beijo, ô André Eita, isso é baiano mesmo Eu tenho que fazer jus aí até, rapaz Se lascar, beijo Eita